Ficada pode tudo, a gente também pode falar de amor, né? Essa eu gosto muito! Sonhei contigo, agora eu sei Era você e eu não enxerguei Quando não houveram de tarde eu falhei Só me valou quando eu te perdi, vacilei Meu quê, meu quê? Quer me ver? Eu estou perdido Meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar me fazer sofrer dor Não deixa eu pensar Bande um sinal, é por vocês Canta aí, canta aí Bande um sinal Meu amor Mande um sinal Eu não tô legal Bande um sinal Eu não tô legal Você pode Bande um sinal Bande um sinal Não preciso Eu não tô legal Bande um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida para um sem você Tá um carro Eu aprendi essa letra esse jeito É um bom tempo que eu gosto muito A gente ainda precisa conversar É pouca briga pra tanto amor Sem essa de ficar, sem me ligar O nosso lance apenas começou Não deixe o suco de se afoçar É a você que quero dar valor Sinto que não dá mais pra comer Só cala a nossa voz E quando estamos nós A gente ainda se ama à distância A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Pedir a Deus Essa também eu gosto muito Gosto muito E é sucesso também Isso, minha canta aí Viva, minha canta Mas a vida tem ideia Vai Pedir a Deus Sucesso 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 Que você seja feliz Feliz Seja feliz O que? Vamos lá Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em seu rosto Sou eu Seu pretente Sem as subidas Não te canso Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro Eu te mostro Eu te mostro A verdade é o mundo Mas eu não quero mais aceitar Aceitar o que? Eu sei 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 Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Por que? Que te carrego Mas a vida Mas a vida te tem Alguém melhor que eu Convido Que sou eu Vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Por que? Por que? Porque eu Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sei por que Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Vamos lá Hoje eu acordei pensando em você Nem sei por que Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você tá te ameaçado Eu tô com a tristeza Perigoso O errado é sempre a gente Quando o errado é sempre o mais O errado é sempre o mais Perdoa Eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tem um tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sei por que Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tem um tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sei por que Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Sei 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 Obrigado James